O gajo não gosta mesmo de mim, eu vou ter aqui o meu tigre Está a ser interessante este início do capítulo O que é? O que é? O que é? É por isso que gostei de aqui Tem outro lugar, não é? O que é? O que é o seu? Oh, é muito bom! Não sei o que é, não sei. Não sei o momento. O que é isso aí? Bem de adacão. Eu posso fazer qualquer um desses cegos pular de um tipo de maldade Então, a boca da Sage tem aí Será que vai ser uma trilha Eu tenho que descobrir onde é que estão as armas mesmo. Achei-me que não parece nada fácil. Onde é que é a Bell Tower? Onde supostamente guardam as armas. Ok, não está ninguém aqui dentro. Eu vou ter que enxerar os maiores que imaginam os prisioneiros. Para isso, eu vou ser sempre agradecido. Eu só tenho um novo set de flores. Eu estou ansioso para tentar os prisioneiros. Ok, eu não sei como é que eu sou o que é. We always get more prisoners, we might as well guard them to death. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Gosta dos vossos slogans. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Estes dois não é nada fácil Fique em sua mão! Oh, não! Não vá para mim! Não vá para mim! Não se desculpe! Não se desculpe! Por que você não se desculpe e desculpe? Eu vou deixar seu corpo para o animal! Cover me! I'm coming out! Come on! We're gonna find this guy! Fire! 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 You can't kill me! I'm coming out! I'm coming out! I'm coming out! I'm coming out! You can't kill me out of now! Fl omega! You can't actually have an ultimate mass hype! Affirmative! Come out! Nicholas here! Dima! It's déiame! Come out! I was Basket 3 O & O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu sou a única esperança que eles têm de uma morte rápida. Você é o mesmo cara que você tem, estúpido! O que é isso? Não quero saber, eu venho a correr atrás de mim, que eu não quero saber, podias correr. Não quero saber, eu não quero saber, eu vou te glotar contra mim, eu vou acabar. Como vai, maluco? Se calhar não, era bom que não. Sinceramente acho que isto já são emoções demais. É a missão, é que as dois gajos sinceramente não sei porque custeu tanto a matá-los. Amita? Amita? Ele está. Obrigado, você é oficialmente o mais feliz que eu conheço. Eu procurava para você por uma semana em território inimigo. A boa coisa que nós encontramos você antes de você frouxe a morte. Onde está Sabor? Provavelmente fazendo o que ele faz melhor. Sendo em uma sala escuridão, preindo para os mortos para a sua volta segura. Eu estou assistindo você há três dias, mas você está dormindo agora, e você parece bem. Ok. Eu tenho que ir, há ainda uma guerra acontecendo. Sabor estava certo sobre uma coisa. A Golden Path precisa de você. E eu estou feliz de ter você com você. ... ... Ok, espera, isto é a nossa casa, não desces, não desces, quero ter a certeza que temos tudo. Ok, aqui está ela. Pronto, e vou terminar por aqui mais um vídeo. Já o evento rechegasse por um bocado, conseguimos fugir lá da prisão. Sinceramente não pensei que fosse um demónio daqueles do Shangri-La. Estava a contar que fosse a gaja, com a cabeça ao contrário, como ele alucinou. Pronto, vamos terminar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Vemo-nos em breve. Fiquem bem. Se gostaram deste vídeo, façam like, comentem, ou até adicionem as favoritas. Não se esqueçam também de subscrever e acompanhar nas redes sociais, para poderem estar a par de todos os vídeos e novidades da Gamer Studios. Fiquem bem.